Está no ar a Escola Digital, as brincadeiras de casa e ensino. Agora que você já sabe como mais esse projeto do Saia Digital 4.0 está organizado, convidamos a utilizarem todos esses materiais da maneira que lhes for mais conveniente. Tudo foi pensado para suplementar o que já está em nosso material e o que a sua escola já vem realizando durante esse período de isolamento domiciliar. Inúmeras sugestões culturais, mais de 40 roteiros de aprendizagem disponíveis em PDF em nossos espaços digitais. Vídeos direcionados às famílias, trazendo a importância em realizar determinadas atividades e especificando quais são os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que estão sendo estimulados em cada interação. Desejamos que esses materiais sejam analisados a partir do planejamento da escola e do professor responsável por cada nível. Lembre-se que eles estão organizados por volume. Iniciamos essa semana com o volume 3 e finalizaremos com o volume 4. Semanalmente, disponibilizaremos todos os arquivos em nossos ambientes digitais. A autonomia e o protagonismo sobre esses materiais fica sob responsabilidade da escola. Entre em nosso portal, baixe a pasta dos arquivos e suplemente as aulas online e o material impresso com mais uma possibilidade de aprendizagem às nossas crianças. Sai digital 4.0. Saber, agir e evoluir. Tchau. Tchau. Tchau.